E de repente acabou asfalto e vamos na estrada de chão que legal em cara que delícia em é só ver que bicho vai dar esse aí e vamos ver a descorregadinha de leve ali só um pedacito o espacito vamos a qualquer lugar onde é e papai coisa linda vamos que vamos que eu acho que acontece que não sei se estão em obra ali ou simplesmente desceu um areião aí do das encostas mas acho que não porque parece que estão cortando mesmo aí cai tudo na pista mano tem que se ligar para o cara não escorregar isso aí porque fica no meio da pista tem que olhar tem hora que você tem que fazer a curva lá na mão contrária lá você não passar juntinho ali escorregar a roda traseira da moto e perder a traseira né aí abraço solo argentino né não dá para nem falar com o solo nacional aliás aí ó tá vendo ó tem que jogar outra pista cara passa ali ó fica ruim bagulho abraço solo nacional da argentina olha aí ó cara não não sei se não tá chovendo lá para o pariu na frente lá embaçado estreca aí mas vamos ver né vamos ver porque se tiver aí cara eu acho que ele é cordilheira hein olha altura essa porra caralho vocês não estão vendo na gopro mas eu tô vendo aqui caraca mano e pá é alto hein mano do céu tá louco só vai falar lá em cima pai ó é loucura loucura total loucura total lá em cima não tá bom pai o cara pelo que tá dando um cinzão no céu deixa eu comprar não vai ter profundidade o cara certeza que ele é cordilheira caralho é alto em meu deus do céu que que é isso pai e é surreal paredão mano é um paredão papai olha aí pai ó tá filmando tá piscando tá gravando e olha que loucura papai meu deus e aí sim o que 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 é isso aí meu filho você tá ficando é doido tá ficando é doido lá e eu tô aqui para fazer toda a entrega mas só a serrinha que nós fizemos hoje aqui já coloca o rio do rastro lá embaixo que é longa viu que eu rio do rastro você vai ali rapidinho né cara não dá 10 minutos tá lá em cima já aqui velho a toma mais uma hora na salabuta aí cotovelo do lado pestana para o outro moto segunda moto primeira fazer com pneu de carro toda quadrada e tamo junto tamo descendo também a cordilheira aí vai ela bem não tem não tem que fazer papai não tem que fazer papai que beleza hein o junto é mais um trechinho de terra é isso né vai começar essa folia aí para sempre é descer ali só um pedacinho já tem asfalto de novo tá bem né não sou andador não pai apesar de que aí ai 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 papai esfriou meu filho de 40 para uns sei lá deve estar uns 12 graus agora talvez um pouco mais talvez seja a sensação térmica da lua oi diabo lá acho que estão fazendo a segunda faixa aqui também acho que vão reformar essa né tá meio ruimzinho aqui mas também vai reclamar de que eu tá andando no país os outros não vai reclamar uma treta com argentino deixa o pau cair a folha é uma treta só com o brasil é dentro de casa o e papai só vai o fim a lindeza pura tá beleza rara ó sentindo o velho oeste americano aqui nos não tem igual meu deus do céu tá bonito bagulho olha isso aqui meu irmão aos cactos gigante aí que falou tem uns cactos gigante aí aí ó aqui ó ó ó grandão mesmo parece até um dedo deus olívio ruta 40 meu filho ruta 40 é o lugar mais inóspito do mundo pode ter certeza isso aí aí ó ó e olha a plantação de cacto meu filho tem um dois mil um milhão de cacto vou querer vir aqui demais vou querer né o caramba em cara que coisa linda papai o caramba bicho cima o clima árido e obviamente seco né por isso tem esse cacto aí bicho isso aqui não deve chover nunca vez em quando vez em nunca pretendo chove será que vamos ser agraciados um dia bicho diferenciado aqui na região da cordilheira dos andes olha lá o tamanho da bicha cara eu não tô acreditando não papai eu estou tecara.com.br meu filho não dá para perder isso que não tá louco ó ó essa senhora cordilheira vamos que vamos vamos papá só vai que bom na areia não afunda não o caralho vai querer cordilheira né velho é com certeza né mano e nós vamos fazer umas duas três fotos aí vão vazar os caras espera um pouquinho pô e o gopro mais louco que o batman aqui mano é americano de araque falar para você olhando para essa cordilheira dos andes na sua frente meu filho passa muita coisa na cabeça cara olha onde a gente tá mano caralho bicho cara deixando tudo para trás família mulher menino e cara olhando a cena dessa tá tendo oportunidade dessa é me remete cara remissão cara de todas as vezes a gente fala com as pessoas e são muitas e de todas as vezes a gente tá aqui mano eu queria de alguma forma usar esse momento mágico tô vivendo aqui agora de tá nesse lugar mágico cara que eu sei que é muitas pessoas tem vontade de estar então eu quero representar as pessoas mas principalmente pedir perdão cara para aquelas pessoas que que de alguma forma né a gente de uma maneira geral trata mal um dia na vida que é uma coisa que todo mundo faz né velho seja dentro de casa seja um trabalho né até se perceber e essa grande problemática da história toda né e então quero aproveitar desse momento cara de chegando aqui nos pés da cordilheira mano pra fazer essa reflexão aí o quão melhor cara nós podemos ser nessa vida cara e não somos e não imaginamos cara tamanzinho que a gente quer diante dessa porra toda será que realmente a gente é tão importante assim não é cara não é a gente é só uma peça uma pecinha tá claro é uma pecinha fundamental que tem importância não tem importância sim não posso falar que não tem na vida de várias pessoas é mas a gente é só uma pecinha cara e chegar aqui me deparar com isso me remete esse sentimento de pedir cara é perdão mesmo para todo tudo que aconteceu para tudo que algum dia né eu fiz por aqui na vida para qualquer pessoa que seja principalmente os mais próximos né familiares para os filhos para as esposas né no âmbito geral então é isso papai vamos pra frente que tem mais vindo por aí e agora chile agora chile daqui a pouco papai não hoje nem mais daqui uns dias estaremos no chile do outro lado dessa paredona aí que estão vendo na frente não sei se estão vendo com o próprio promete não tá muito longe e tá muito azul então não sei se você vai dar profundidade mas se não tiverem vendo acredite tem uma cena maravilhosa que talvez a câmera não tá pegando com profundidade cara que é a cordilheira papai vem e aí vamos pra frente meu filho coisa linda agora e vamos descendo devagarzinho e e aquilo ali é chuva será o homem até as capas tá com cara de chuva e tá com cara de chuvar o sol ali cara certinho olha ali mano certinho sol ali entrando ali muito louco velho tá louco eu não chorei não que eu sou malvadão malvadão não chora aqui que era parar e os caras não comunica direito eles vão sair lá com todo mundo para trás os malucos né cara que a porra não vão subir ali sai quer ver não vou nem subir é é pesada não sei se não vão tomar uma chuva daqui a pouco hein vou passar aquela curva ali só ver como é que tá bem tipo querendo chover pra caralho tá bem dá pra ver ali cara tá olhando aí olha aí ó será que será que é chuva ou neblina aqui ali pra mim tá com mais cara de chuva do que de neblina hein mas não sei dizer observatório olímpico não sei das quantas vamos que vamos né pai não sei não parece que não é chuva não parece que é neblina parece que é neblina é pesada paramos aqui ó engarrafamento brutal acho que rolou um acidente o que que o Flavinho tá falando então a população se reuniu e tá se mobilizando e se manifestando pra ver se o prefeito aqui toma uma providência pra melhorar a situação dos estudantes aí ó o Flavinho falou que é manifestação popular aí população porque o prefeito melhorar a condição das escolas vamos tentar vamos tentar é um paro é uma manifestação por causa da escola e aí 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 É, tão falando ali pro rapaz Vê se ele consegue passar a gente junto ali Que ele conhece pessoal, mas Não sei Achando que tamo preso aí Acho que tamo preso Meia hora galera Meia hora, vamos ficar parado aí Bom, aqui tamo num lugar ruim de ver Uma vista ruim, olha aí Que coisa feia Olha que coisa linda Vamos pegar no chão Olha, tem um formigueiro aqui Os bichinhos tão nervosos Tem vários na real Olha aí Atravessando toda aquela montanha Do lado de lá, viemos naquela estrada Olha a estradinha que a gente desceu Subimos ela lá em cima Descemos, descemos aqui E chegamos de volta Aí Thor, vamos lá Vai lá Thor Ele conseguiu apagar o vinho pra ele hoje Vai apagar o vinho? O Thor foi lá pra ver se dá Pra passar Com as motocas Podia deixar né Vai deixar, será? A decirnos Le van a dar uma solução Todavia nada A escola número 10 Que vai ser a escola A cabeça da escola Está no centro de Lamaicha do Valle Não tem água Ayer os jovens tinham que ir ao baño com tachos Eles tinham que cargar os tachos e ir ao baño E são de jornada completa? São de jornada completa Van 8 horas Entran a las 8 da manhã e saem a las 4 da tarde Não tem cozinheiro A semana anterior Que han começado as clases Como já não tem ninguém que vai colaborar Não se está dando o desayuno Se han desvaiado dois filhos Esta situação já não dá para mais Necesitamos que nos den uma solução Se alguém de vocês pode Se alguém de vocês pode Se alguém de vocês pode Por favor Gravamos Subimos nas redes sociais Etiquetamos na gaza Ao governador Aqui é o presidente Por favor A la nación Aqui mais adeante Onde está o corte Há pais Há avóis Há tíos Há maestros Há crianças Todos estamos por um bem comum Aí pesado, o que está acontecendo? Eles estão reivindicando aí por melhoria na educação aqui da região. Parece que não tem recurso, tem professor, padre. Estou falando devagar que eu estou meio tonto por cada altitude que a gente subiu. Faltando ar. Não faz parte. O Flavinho virou a festa da manifestação aqui do pessoal da Argentina. Vai morar aqui. Ô Flavinho, comprou a passagem já de vinda para a Argentina? Vai morar aqui. Vai aprender espanhol. Muito bem. Flavinho, cara, já fez alegria, ligou o som. Distribuiu os adesivos. Aí ele está, ele está bem, meu. Ele quer botar o pessoal para dançar, velho. Sabe o que é isso? É o bem da altitude. É o bem da altitude. É isso aí. Prefere o mal no horário aí também. Não, claro que não. É isso aí. Até batendo palma, rapaz, pô. Não, claro que não. Tchau. E aí